É um, é dois, é três e já! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje a gente está aqui mais uma vez com a turma da Galinha Pintadinha! Só quem é que está aí na turma hoje, Lele? Mostra pra gente! O Pintinho, a Galinha e o Galo, a Borboletinha e a Barata. E a tona baratinha, né? Quantos tem lá, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, e muito bem! E o que será que tem aqui nesses potinhos, hein? Mela 500, hein? Olha isso, Lele! Será que tem surpresinha aí? Já está tomando a Galinha Pintadinha? Então vamos começar? Quais são as cores dos potinhos? Purple, orange, purple, orange. Ó, orange, purple, orange, muito bem! Você vai escolher algum potinho pra começar? Sim! Qual você vai escolher? Eita! É assim! Coloca ele aqui, mais ou menos aqui, ó. Isso! Quem será que vai sair aí, Lele? Vamos ver? É um porquinho! Um porquinho! Coloca mais pra cá, Lele, aqui. Isso! Um porquinho! Coloca a melequinha aqui. Melequinha roxa! Vamos ver, vamos ver! Mostra pro coleguinha quem está saindo, Lele! O porquinho! O porquinho! Só que ele é o porquinho do Toy Story! Muito bem! Ele é muito legal, né? Olha! Tem onde tirar a moedinha e tem onde colocar a moedinha. Será que tem moedinha tão pequena assim? Vamos colocar aqui? Vamos ver o próximo potinho? Vai escolher o azul? Vamos? Bota aqui assim pra amiguinho ver. Olha! Laranja! Laranja, olha! Caiu alguma coisa aí! Vamos ver! Vamos ver! Bota aqui, mamãe, aqui onde estão? Isso! Olha! Quem é esse aí? Você conhece? A Ervilha! A Ervilha? Será que vai sair a turma do Toy Story? Ui! Limpa as ervilhas, coitadas! Conseguiu tirar? Vamos mostrar aqui pro coleguinha? Ah, as ervilhinhas! É dos cortos! Ah, é, né? Top tops! Olha as ervilhinhas que fofinhas! São três ervilhinhas, né? Do Toy Story! Coloca lá pra gente! Qual vai ser o próximo que você vai abrir? Baranço! Ah, mas... Isso! Uh! Vamos ver o que vai sair daí? Vem brincar! O que será que tem aí? O que será que tem aí? Um sorvete! Mas é um sorvete do? Shopkins! Shopkins! Mostra pro coleguinha! Que lindo! Dá-me brincar! É um sorvetinho, né? Do Shopkins, ó! Tem mais nada aqui, coleguinha! Vai lá! Agora, a nossa última surpresinha! O que será que tem aí, Lele? Bem legal, será? Poupon! Poupon, né? O que será que tem aí? 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 Ah, eu conheço esse cachorro! É o Max! É o Max Millian! Do Pets! Uh! Olha! Ui! É o Max do Pets! Você conhece? Pets 2! É! Ele tem um amiguinho muito legal! É o Duque! O Duque! A Gigi! Que lindo! E ainda a Cloé é maluca! É! Ainda a Cloé é maluca, né? Sim! Você gostou, dona Maratinha, do nosso vídeo de hoje? E você, Lele, gostou? Sim! Sim! Vamos dar tchauzinho pros amiguinhos? Sim! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.